é muito liso demais aí o bexigão tá cheio não tem o que fazer mas deslizou e atrás do trator E aí e aí E aí E aí Está indo um pequeno no trator ali, graças a Deus, rodado duplo, vai puxar a nós. Está passando o pai. Vai puxar o pai? Vamos lá. Vai puxar o pai. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.